Ae, ae, o sol tá muito baixo, aumenta aí um pouquinho. Agora sim. Vai, 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 vai. Com paletas de piña e se lo regalan a todas as niñas. Trivas também, paletas de limão que todo mundo sente a emoción. Repá-las todas as paletas de coco, pra que brinquem e valem como louco. Recomendo de kiwi de fresa, vengo chegando esta pena em pieza. Quieren caramelo, 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 caramelo. Um beijá, Um beijá Tá gostando da A, B, C Tá gostando da A, B, C Tá gostando da A, B, C Querem caramelo, 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 caramelo Ela dança muito bem Ela faz isso também Deus pede a gente nessa chance Ela faz bum 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 Tô dancendo pro baile na pista Tô danando em outra batida Quando faz bum 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 zum Quando faz zum 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 E quando faz bum 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 E depois é vrum 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 E de segunda a sexta perna eu faço A, B, C A, B, C Querem caramelo, 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 caramelo Querem caramelo, 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 caramelo Querem caramelo, 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 caramelo Ah, Yacy Hellnery, Kimani Flores, Forra Rap Record, Global Capture, Dímelo Mia, Yacy De Produce, Ah, Cindy Flores, Tata King, Dímelo Quisto, Tu sabes como hacemos esto, Uh Ah, Yacy, Ah, Yacy, Ah, Yacy, Ah, Yacy, Ah.